Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Vamo nao. Passa os moços. Passa os moços. Passa os moços. Passa os moços. É fácil. Tá lento. Ó, full blind, full blind. Olha lá. Guiazão, Guiazão. O Guia tá mano, poucas, tá ligado? Eita Jacaré, falta muito se ele não pegar. Eita. Eita. Eita tio. Tem que conquistar. Tem que conquistar. Tem que conquistar. Ixi, mano. É bonito por causa das janelas, né? Boing. Ui. Short, 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 short. Perdi, perdi. Perdi o mid. Acham os outros. Acabou, acabou. Acabou. A gente vai dando spring no cauzinho. 4 contra 2, né? James Bond, leva o primeiro. Roubou-la, roubou-la contra 3. Roubou-la contra 2. Roubou-la, leva o primeiro. Roubou-la, roubou-la, roubou-la. Vai ser fácil, vai ser fácil. Roubou-la vai fazer o Ace. Vamo lá. Roubou-la. Roubou-la. Roubou-la matou 4. Roubou-la já levou 4. Já tá 4 no bolso do roubou-la. Roubou-la contra o último. Roubou-la. 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 Boa, trabalha na pescadinha, comigo não tem dança não, bigode falou e pescada, cala a boca, eu te amo bigode, não te caio na janela Tomei varado, varado não, é, não foi nem varado mesmo, tomei alidado mesmo, entendeu? É passante, é passante, nossa, o era lái, peguei, é rush, ah, respira, meu Deus Vaz, comeu, cabecinha, ah, eu tava bangado, levei o de baixo Pegou essa 4 Basté, aperte pra ele, deixa ele ganhar Vaz, vai Não, não, não faz isso, para, não Vaz, não Vaz, não, ele merece, ele merece Não Vaz, nossa, velho Ele merece, ele merece Acaba rápido, acaba rápido, pelo amor de Deus Não, não, ele ia, mano, certeza que ele ia dar muita, muita volta, ia, mano, fazer alguma coisa ali, se opcional, eu cumpri muita preguiça, eu fiquei Não, não há tempo, não há tempo Hã? Como? É, vocês viram isto? Pera, vou molar aí, espera, espera Basta tua cabecinha, bate tua cabecinha Nossa, velho, zoaram, botaram o palácio Ah, entra, entra, Senhor Jesus Você é louco, tio Tô um milhão aqui, tru Ah, louco, tu, tomei o pré-treino aqui, se quer dar Mas ele pode desligar os teus no NBK, ele vai cumprir o flash, ele vai picar, ele vai ter 2 kills por ele, o turno está lá também, o savior, o francês, ele está aqui, o kingmaker, com 4 kills Mais um, mais um, ah não, não é fundo Ah, Vecim, parei Tá cheatado Nunca mais, never, more, go O que ele fez, eu não vi, velho? Varou 3 paredes Pra quem me pergunta qual custo de CSGO eu indico, eu indico 100% o Guia Global Mesmo se você já for patente alta, ele irá te ajudar a melhorar ainda mais o seu jogo Por isso clique no link da descrição e confira a qualidade do curso Hoje o MIBR vai ser campeão e eu vou alastrar o Gal, tá ligado? Puta, isso aí não, não é um outro não, isso aí são centenas e centenas, se não forem milhares Sim, aí beleza, aí o MIBR perde Aí ó, fora a vida Que isso, que isso amigo, que isso, o cara está trabalhando Que isso, não, 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 já passamos dessa fase mano, que isso Não, não, isso aí, isso aí é papo velho Que isso mano, que isso, vazou, torcedorzinho par demais Dá pra gente abrir junto Pode ser Bora, abre, bora, abre Bora não deu tempo mentira vai mais um mais um você fala em agora vai terminar o fbz ele tá por ali já sabe da posição dele vem avançando 3 jogadores pelo limite, Shatter vai abrindo fbz, na verdade acaba caindo nas mãos do doug, o togs elimina o airmax ainda, togs entola o shatter e na flashbang elimina o togs no tap 1 contra 3, ele vai tentar vencer vai fazer o punch na c4 agora, 8 segundos de round shatter 40 kills pra ele, o chicas vai tentar os disparos, não consegue o kaoe vai eliminar, olha o shatter aí ele ligou no full e o ponto vai pra equipe atropelados sem vergonha ponto dos atropelados boa sorte na desafiante mês que vem antes que vocês caiam de 10 anos ah, aaaah ah, você que foi o zik então wast mano, eu vou comandando é uma foca mano que gode mano é câmera 3D a lady você ta me trollando né fila eu tô nada mano vai pra trás então ele me trollou eu tentei eu tentei no teclado haha eu tô no rio eu tentei virar hahaha eu achei que era 3D dava pra girar mesmo igual no 2 porque ali embaixo fica tipo uma bolinha hahaha trabalho no sony dois vidas pra ele, é um 3x2 vem a equipe da neverest tentando retake cast pega o primeiro abre segundo segundo e o terceiro e o ponto da neverest opa, da no org 9x2 ai mais um que ai mais um que ai mais um que alô nossa ai fakeou hein acertei que ele girou agora tava B meu deus acabou o tempo rapaz respeita o cara vei oh ele tá ele tá ele eu tenho uns que eu botei hahaha eu levantei também eu não eu juro pra você mano arranque de prota é uns cara bom de mira viu mano porque esse tipo de bala eu só tomo na arranque de prota ligado vei eu treino o dia inteiro contra todos os times do brasil o cara que coloca a cara na varanda ele nunca me mata no escuro baixo ta ligado vei muito bem olha só um ah mais um aqui tem uma capa to tranquilo matei foi bem mais dois os so os , , , , , , , , . , . Eça, se você ainda se aproxima de Jere, assim, pode tentar ainda mais rever o ralho. Jere, não, Jere não me solteço. Vamos a ace a esse cara, NBK, Nathan Schmidt, Jere, Solenova. Não, apenas um top sem. A de trás 6, o 6. A de trás 6, a de trás 6, a de trás 6, a ct. A de trás 6, a ct, ct. Ct, 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 ct. O que é! Um, que é isso? Um, que é isso? Um, tá? Um, eu, um caminho distante, perceber quando o Fiel é a key distante, talvez um dia, Prêmios na instante, mas sei bem enquanto isso é distante Meu tempo restante eu vou dedicar A felicidade de poder sonhar Respirar, rimar, errar, acertar Perder ou ganhar, eu só quero tentar passar Outra fase no game da vida